E aí Aí ela vê que o bagulho tá feio Mas ela sai falando Tá tudo bem Ah, Trembolo não é foda É difícil, né? O pessoal vai ficando grande demais Vai perdendo A mobilidade geral Mas eu encontro ele na parede encostada Caralho, isso tudo pra não pedir ajuda? Mano, eu odeio Ele se apoiou na parede Eu não gosto que ninguém me aplica Nossa, me dá agonia de alguém Eu prefiro eu Vai, não vai Mas você consegue posterior de ombro? É que ela tá falando Vou mostrar aqui Pra galera ir à aula agora Ajusta a câmera A aula de aplicação de posterior Vou aplicar nesse posterior aqui Você pega a seringa Peraí, peraí Pega a seringa e tira o ar Lembra de tirar o ar Aí você encosta esse cotovelo aqui E vira assim Põe mesmo assim Mas tá no limite Não, a agulha entra assim Aí você segura aqui E tum Tira Limpa Tá tudo certo Fiz muito isso já Pô, vai tá no limite A agulha entra A agulha entra de qualquer jeito Aí tá Às vezes ela entorta Várias vezes, várias vezes Aí a agulha tá lá Às vezes ele brita Isso quando você Tipo assim, né mano Se você já é LG De até 200 Você sempre vai comprar A seringa de rosca, né Você nunca vai comprar a slip Que não tem rosca Mas às vezes não tem Sobrou lá uma sem rosca É o que Aí você Olha que tá no meio Aí Pum Verdade A agulha A agulha A agulha solta do bagulho E voa Dá mole pra todo lado Nossa Tanta pressão, né Tanta pressão Que o bagulho não entra Mas já tá tudo empedrado Nossa Bons tempos Bom demais Eu achei que isso aqui Calibrava Tem muito atleta, né Que Donário falou, né Mas o Donário Ele gosta da mesa assim A mulher dele Vem só A única vez que ela Aplicava Foi quando eu fiz Um trampo com o Manu Ah, mas aí é Mano Mas o Manu gosta, né Ele gosta de Então, aí eu fui lá Pra balneário Ele falou Vem aqui dois dias comigo Pra mim Quero te passar umas formas De treino Como eu trabalho Aí ele gosta de Quando vai aplicar Faz um monte de spotzinho De meme Pouquinho, pouquinho Mano É no corpo inteiro, velho Tipo Puta que pariu As costas, o trapézio As pernas Aí não tem como É Aí ele filmou tudo E eu passei pra ela Quando voltei Falei, ó Olha aí Você vai ter que fazer isso aí, mano Nossa Só que aí chegou Eu já não aguentava mais Falei, não Deixa o saco, né Deixa eu fazer do meu jeito Você faz sozinho a sua também? Não Aí tem que ser eu, né Tem que ser O experiente, né O experiente Tem que tomar Tem que tomar Aí eu Porra, mano Tipo assim Eu não faço nada Nada Eu só vou lá Não, vai lá Ela cata uma toalha Nem puxa Mentira, sério Mano Tem dia que ele tá bonitinho Que ele vem aqui E passa de Ó, teve uma vez Que eu reclamo Que eu falei pra ele Eu falei assim Fábio, preciso tomar Aí enrola Pra lá e pra lá E eu tô lá No cardio Ele vira Eu Eu pedalando Tá Fazendo o cardio Caramba Eu olhei Eu falei Mano Tem que limpar, né Muito bom É sniper, filho Sério Eu tava no cardio Assim, ó Só vê um Tirador de elite Tem cada um Eu tenho Uma linha de Não sei o que Mordei A toalha Faz anos, mano Bom demais Eu tô de noite Lá, tipo 11 horas da noite Lá, você de boa Lá no sofá Sai do cardio Eu saí do inglês Imagina também Pô, mas deve o dia inteiro Você vai tomar agora? Deixa pra amanhã Nossa, que ódio Amanhã vai o dobro Daí as vezes ela fala O que que você pôs? Eu falei Você nunca vai saber Mano, eu passo a santinha Tá aqui, ó A tabela O Cris mandou Aí sempre em finalização Virei Aí ele não teve na Europa Eu falei Mas olhei assim Você quer ganhar ou não quer? Aí eu Tá bom Você quer ganhar ou quer perder? É primeiro ou segundo lugar? Então vai Deu certo, né? Deu certo Deu certo Deu certo E já teve a aplicação Deu ruim assim? Deu ruim assim? Certo Teve que tirar Teve que drenar E mim? Teve Teve no Ombro No ombro, né? Foi de estana Estana Aí é foda Sempre, né? Sempre era Nunca mais Foi lá em Minas Nunca mais eu passei perto De uma estana acosa, velho Porque ficou aqui uma semana inteira Drenando o bagulho, velho Sei lá quantas milhares Eu tive no glúteo, né? Ela teve no glúteo Também a mesma coisa Custando também a cosa? Estana a cosa Puta que pai Dela Eu não preciso ir pro hospital Eu falei Esquece Se você for pro hospital Você vai botar isso aí Meia bunda, né? Vai botar com o taio aqui Deixa com o pai aqui, filho Seringona de 20ml Vai puxando Arrosa Arrochou naquela Grossa E vem E vem Parou, tampa Deixa pro outro dia E vai tomando um antibiótico aí Não sei se eu sou filho Não, se você for pro hospital Mano, já era Os caras vão te rasgar Já era Fica uma cicatriz aí Já era E vai tomando um antibiótico aí E vai tomando um antibiótico aí Obrigado.